O presidente Lula se reúne com ministros e governadores hoje para discutir outro assunto que é a violência e segurança dentro das escolas. O João Pedro Mello está acompanhando, vai trazer informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro. Opa, cadê o João Pedro? Ah, agora sim, João Pedro, começa tudo de novo. Pois é, Roberta, bom dia para você então, para o Barão, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui no Palácio do Planalto, essa reunião já está aí com mais ou menos uma hora e meia e pretende aí apresentar, discutir também questões relacionadas à segurança nas escolas. Esse evento também está servindo para fazer uma espécie de balanço sobre o que já foi adotado ao longo dos últimos dias, diante principalmente dos ataques e ameaças que foram contabilizadas ao longo desse último mês. Nesse evento a gente teve um reforço com relação às questões de segurança, principalmente por parte do Ministério da Justiça, que vai investir aí na questão das guardas municipais, cerca de 100 bilhões de reais e também vai destinar cerca de 150 bilhões de reais para o patrulhamento na região de escolas de todo o Brasil. Só que aí durante esse evento o ministro da Justiça, o Flávio Dino, subiu o tom contra as redes sociais, segundo ele que insistem em não retirar do ar conteúdos que fazem apologia à violência. Durante esse evento ele também defendeu que seria necessário regular os conteúdos na internet e que isso não atentaria contra a liberdade de expressão. É falsa ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo, não para coagir pensamentos díspares. Todos os dias, dezenas, centenas de vídeos de apologia à chacina em escola. Isso é liberdade de expressão? E qual país do mundo? Pois é, e esse encontro então continua nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Há a participação de pelo menos um representante de cada estado do Brasil, além, claro, do Distrito Federal e também estão nessa reunião o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, além do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes.